Por aqui é hora de falar do milho e dos valores praticados nos principais estados produtores do Brasil. A gente começa destacando Santa Catarina, que no acumulado dos últimos 30 dias, vem registrando valorização no valor da saca. Vamos acompanhar então o mercado catarinense em destaque aqui no Agricultura BR, o valor da saca do milho. Veja que no dia 27 de setembro, o valor médio pago pela saca no estado era de 40 reais. O valor se manteve até início de outubro, pelo menos no dia 4, até que em meados do mês voltou a subir. Subia para 42 reais a saca, patamar que se manteve até o último dia 23 e na data atual, dia 28 de outubro, os valores já recuaram novamente, vindo para 41 reais a saca na média estadual. Apesar do recuo, ainda assim, a valorização em 30 dias, o equivalente a 2,5%. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E o estado de Goiás aponta uma valorização de 2,85% nos últimos 30 dias para a saca de 60 kg do milho. É o que nós vamos conferir agora no Agricultura BR. Nós temos aqui os dados sendo apresentados para Goiás no dia 27 de setembro. Eram R$ 35,00 a saca. No dia 4 de outubro se mantinha dessa maneira. Em 17 de outubro subia para R$ 35,50. No dia 23 alcançava R$ 36,00 a saca. Valor mantido neste dia 28 de outubro, sexta-feira. Portanto, registrando alta para Goiás na ordem de 2,85%. Vamos agora acompanhar outro mercado de referência que é o Porto de Paranaguá. Os valores do milho no porto, então, destinados à exportação. Por lá, os valores também vêm registrando alta no acumulado do último mês. Vamos acompanhar na tela, então, como que o Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, vem negociando a saca do milho. Veja que no dia 27 de setembro, o valor médio era de R$ 34,00 a saca. O preço vinha acima no dia 4 de outubro, fechando a R$ 36,00. O patamar se manteve até a data do dia 23 de outubro, fechando, estando negociado nesta sexta-feira, dia 28 do mês, já a R$ 35,50, um recuo de R$ 0,50 nos últimos dias, mas ainda assim, valorização de R$ 1,50 no valor de cada saca na comparação com um mês atrás. Isso equivale a uma alta de 4,41%. Destaque agora para o Mato Grosso do Sul, tem uma alta um pouco mais expressiva, já acima de 6%. É o que nós vamos conferir agora, o que aconteceu com o preço do milho nesse estado. Nós temos aqui o intervalo analisado de 30 dias. Em 27 de outubro, em 27 de setembro, o valor era de R$ 30,00 a saca de 60 quilos. No dia 4 de outubro, vinha para R$ 32,00. No dia 17, alcançava R$ 33,00 a saca de 60 quilos. Valor mantido até o dia 23. No dia 28, os valores voltavam para a marca de R$ 32,00. Ainda assim, comparando 27 de setembro com 28 de outubro, observa-se que há uma alta e essa alta no Mato Grosso do Sul é um pouco mais expressiva, porque alcança 6,66% de elevação para esse estado, estado de Mato Grosso do Sul. Nós vamos acompanhar agora, então, o que aconteceu com os estados brasileiros. São nove estados que são, são oito estados pesquisados, mais o Porto de Paranaguá, que tem o levantamento em relação aos valores. O que aconteceu com eles no valor praticado nos últimos 30 dias? Qual foi a margem de alta entre esses estados, aqueles que tiveram elevações maiores nesse acumulado, nesse intervalo analisado? E olha o que a Agricultura BR mostra agora, nós temos aqui um gráfico que vai trazer em destaque cinco estados brasileiros e você observa mais o Porto de Paranaguá, o que aconteceu no intervalo de 30 dias. Então, no estado de Mato Grosso, com os valores em 30 dias alcançados, tem no dia de hoje, 28 de outubro, R$ 26,50 por saca de 60 quilos e atingiu uma alta de 1,92% em 30 dias. Então, é o quinto estado com a maior valorização do país. Santa Catarina apresentou nos últimos 30 dias uma alta de 2,5%, alcançando R$ 41,00 por saca de 60 quilos neste dia 28 de outubro. Já o estado de Goiás atinge R$ 36,00 a saca de 60 quilos, com uma alta de 2,85%. Porto de Paranaguá tem o valor de R$ 35,50 a saca de 60 quilos, com uma alta registrada em 30 dias de 4,41%. Enquanto que Mato Grosso do Sul, com valor alcançado no dia 28 de outubro, tem uma alta de 6,66% em 30 dias. Portanto, nesse período analisado, nesses últimos 30 dias, Mato Grosso do Sul é o estado que teve a maior alta para a saca de 60 quilos do milho.